Pessoal, vamos pegar a decolagem no mar 330, 300 Guarulhos para atlantar Barulhento, hein? Olha, empina a área que o bicho deu Fica a dar um estou no ar, hein? Bicho bravo, piloto, hein? Vamos pegar essa decolagem aí do JetSmart A321 aí, galerinha Guarulhos para Santiago, hein? Está chegando um tan lá Vamos ficar de olho aí que pode arremeter, hein? Está um vento cruzado aí Bichinho na cauda ali, já deixa lá Que espécie que é esse bicho que está na cauda do avião, hein? O Nel 21, hein? Meu, lá de Montes Claro já está aí de novo Peguemos a decolagem, já está de volta, hein? Já vai mudar a pista, hein, galera? Olha, Birutu, olha, Birutu, já vai mudar, hein? Chegando a aerolíneas aí de Buenos Aires e a galerinha Aeroporto de Guarulhos, já Virou a pista aí, primeiro pouso aí na 28 Pegar o pouso do Max chegando lá de Belo Horizonte, galerinha Nós só operando a 28 aí Vamos gravar os primeiros registros aí Já está passando a 787 aqui no escritório, hein? Vamos pegar a decolagem do primeiro internacional aí, ó Pessoal, chegando um 767 lá de Bogotá Não está no radar a foto aí, não sei se é cargueiro Não, é cargueiro Olha a barulheira Então, então, o que é 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 o Fazer uma balançada, hein? Pegar a decolagem 1787 De Guarulhos pra Orlando, galera Passar na tua tela aí, ó Eu tô meio triste, hein, galera? Cargo 908, passando 1102, carreto com os rádio com o nosso red-weight, plane a norte, Legal a Sky, a 321 NEO Taxi Ander, mudou, 28, agora pessoal, agora vai ficar bom Operação que eu gosto Oh meu que senhor, mano Tirou uma roda primeira do chão que deu uma balançada Calma aí galerinha, olha só a galera, olha só a galera Porque tá chegando ele, o querido da galera 72,600 foi parte da antiga passareira, lá de presidente prudente galera Tá um vento doido hein, olha só como o bicho vem estabilizado hein Tá dando uma balançada hein É o câmera mimba, lançou aqui agora Ah calma velho Já deixa o like galera Um medo gigante Zé Pouso realizaram com sucesso hein Galera, olha a latanzada, olha a latanzada Tirar o zoom, olha ali Quatro latanhas Na seguida vai decolar aí Pegar a decolagem do 21 lá Pegar aqui ó, passar aqui no camarote Ingressa na visita Pegar, decolar já, 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 já Desse inelzão aí, olha só, mascarado É show aqui, galera É show de latão passando Capaz de dar uma simultânea Já vamos pegar já, tá? Já vamos pegar, só vamos pegar o golzão aqui Que tá uma pintura lá do galeão E já vamos focar já no passareto Pra tá uma pintura lateral Vindo lá do galeão aí, ó O salzão tá brabo, hein, galera Ah, meu pai amado Vai remeter, hein Pousou, galera Pousou Olha o passareto aí Vamos ver, vamos filmar os pilotos lá Eu quero, eu quero, galera Avião com uma pintura na calda aí, ó Aqui no aeroporto de Guarulhos 72 500 da Voipaz, aí, ó Já vamos pegar essa decolagem, hein Vai corrida, vai na corrida Vai na corrida Metralha no like, galerinha Não é inscrito no canal Já se inscreve, já, galera Galera, vamos pegar esse Airbus lá de Recife, galera Chegando aí, ó Quase peguei a mão simultânea, hein O A321, hein O Bicho balançou, hein Ah, flutuou no ar Opa O Bicho fez que fez a manobra do Star Vamos pegar aí, galera O taxi, ó Taxiando aí o Latam Guarulhos Chegando lá de Petrolina, galera Lá do Nordestão, lá Bem na divisa do estado, hein Chegando pra Pousa, aí, ó Vamos pegar, olha só aí, galerinha Taxiando aí, ó O anel Vamos lá, olha lá, galerinha 72 500 da Voipaz Na decolagem aí, ó Olha a corrida Já subiu bonito, hein Olha a coisa linda aqui, ó Pegar a decolagem já já do bichão Lá vem o Marcos de Goiânia, galera Chegando em Guarulhos, hein Ah, meu Deus, olha Se pousou com sucesso Em solo paulista, hein E o azul Tem que gravar que é raridade, né Pegar aqui no Morrinho de Guarulhos Passa um azul aqui Passou bem no X, ali, galera Peguei, hein Pois além dessa pintura, é a mais bonita que tem ainda azul, hein A tradicional dela Pois além É, pessoal Vamos botar lá Que tá vindo o gol Arremeteu agora Vindo lá de Brasília Piloto deve estar preocupado, galera Já começou um vento louco Bem na hora que ele tá chegando a aproximação de novo O Max aí, ó Tava de boa Começou a aproximação Começou o vento doido de novo Pô, e taça balançada O piloto já pensa, né Acabei de arremeter Não posso arremeter de novo Pô, o azul elesaram com sucesso, galera Olha só Olha só Com a cruz aí, ó Eita, lasqueira Guarulhos, né, galera Vamos acompanhar esse pouso Do A321 Lá de Santiago Chegando em Guarulhos Pra pegar um bom lá de Cuiabá Chega ali, ó Pra pouso em Guarulhos Passou longe do toque, hein Obrigado, Nicolás e o Latam aí, galerinha Pegamos no pulo Vou botar pra vocês lá Acabei não vendo pra onde vai essa aeronave, hein Vamos acompanhar esse pouso aí, ó Pegando lá de Palmas Tocantinhas, galera Isso é oitocentos, né, normals Quantos anos tem essa aeronave, Mega? Oitenta e cinco, ué Lá é o seguinte Chegou um Tá lá e já temos um aqui correndo já, galera Isso aqui é Guarulhos São quatro pistas aqui, galera Pegamos o Max, né, galerinha Chegando lá de Foz do Iguaçu Paranazão lá As cataratas lá Chegando em Guarulhos 1-3-8-2-3 Altonizado, decolagem imediata A partir da hora 2-8-2-3-2-3-3-0-1-2 Colagem em Guarulhos Vamos pegar o JV, vamos pegar a decolagem já, já, já Grupo de inspeção Será que faz uma decolagem americana? Já vamos descobrir já, já, galera Pois a linha da base dele é lá no aeroporto Santos do Mono Rio de Janeiro Deu um rasante agora há pouco aí, quando ela operava na 10 Agora mudou pra 28 Apastecimento, tanque cheio Vamos aguardar Chegando lá de Cuiabá Vamos pegar esse pouso aí, pessoal Aqui no aeroporto de Guarulhos O Império A330 aí Lá de Madrid Atrasadaça, hein Já que esperou pra nós gravar Vamos pegar essa gravação aí Velta Índia Aseia Então vamos, 0845 0845, bom trabalho Vamos agradeceremos Vamos ver Ó, flutuado Flutuado bonito em cima da pista Fez uma manobra espetacular É isso aí Vamos pegar aí pessoal 702500 é Voipaz Chegando lá de Ribeirão Preto O aeroporto de Guarulhos O xodózinho da galera aí Ele bota o bico Agora ele vai levantar o bico É, pouso realizado com sucesso Então vamos pegar as aerolíneas aqui Subiu rápido Um erro de comunicação aí Então vamos pegar as aerolíneas aqui Um erro de comunicação aí Um erro de comunicação aí